Olá meus filhos de fé, tudo bom com vocês? Pessoal, o pai tá passando aqui pra deixar duas promoções pra vocês. Primeira promoção, Panela da Maldade do mês de outubro de 2023. Vai começar a Panela da Maldade. Pai, pra que que serve essa panela? Essa panela serve pra todos os fins. Todos os fins. Lembrando, é um trabalho coletivo, tá? Qual que é o valor, pai? R$150,00 por nome, pra qualquer coisa que seja coisa ruim. Coisa boa não, coisa ruim, tá? Tu vai me chamar no 029-9026-7412. Segundo trabalho na promoção, trabalho de destruição na cabeça do peixe. Promoção, por apenas R$350,00. Quatro vaguinhas pra esse trabalho de destruição na cabeça do peixe. Esse trabalho de destruição na cabeça do peixe, ele tem finalidade em destruir todos os lados da sua vida. Da vida da pessoa, né? Que você queira fazer. Pede casa, emprego, família, trabalho. Vai, vira mendigo, vai pra rua, desgreta total, pra não falar o nome, né? A vida da pessoa. Quatro vagas, apenas R$350,00 na cabeça do peixe, na força de Exu, na força de Egun. É um trabalho muito forte, muito pesado. Corre. 029-9026-7412 Essas são as promoções que eu faço todo início de um mês, pra esse mês de outubro de 2023. Forte abraço!